Música Tudo bem meus amigos? Tudo certo com vocês? Tudo na paz? Espero que sim, né galera? Se Deus quiser. No vídeo de hoje temos muita coisa pra conversar, irei levar vocês lá na Marcenaria, onde eu pego o serragem, essa serragem que a gente utiliza pra fazer um esterco pra usar na horta. Quem sabe sirva de incentivo aí pra você que queira produzir um pouquinho de esterco pra usar na horta ou pra vender, ganhar um troquinho. Essa semana eu e a Mayra mexemos num monte de esterco, aquele monte de esterco lá que a gente utiliza na horta e vende algum saquinho ou outro ali de vez em quando a 15 reais. É um troquinho que entra. No vídeo de hoje nós também iremos mostrar os pintinhos de gigante que começaram a nascer. Começaram a nascer nossos pintinhos de gigante, irei atualizar a postura aqui ó, das nossas meninas que tá nota 10, entre outras coisinhas que nós vamos conversar no vídeo de hoje. É nesse vídeo, é agora, vem comigo! Se tendes o que comer e o que vestir, estejais com isso contente. Sugestão de mensagem do meu amigo Rafael do canal O Despertar da Noiva de Cristo. Muito obrigado meu amigo Rafael pela sugestão de mensagem, Deus abençoe. Você meu amigo, manda pra gente a sua sugestão, será uma honra transmiti-lo ao próximo aqui no nosso canal. Mande junto o seu nome e a sua cidade. Olha aí as meninas, as nossas belas codorninhas começaram a nascer galera. Só gigantaiada aí ó, graças a Deus. Separar elas aqui rapidinho, colocar ali na caixinha pra aquecimento, o cliente já vim retirar. Beleza? Pessoal, eu tenho que aumentar a minha chocadeira hein, tô falando pra vocês há um tempo aí, mas só que eu não consegui ainda, ó, tá nascendo ali ó. Eu não tô conseguindo fazer a minha chocadeira, esse daqui ó, tá só com as pininhas pra fora ali ó. Eu não tô conseguindo nem fazer minha chocadeira caseira galera, eu quero fazer uma caseira grandona. Tá, pra gente dar conta aí que eu tô com mais ou menos uns 4 meses aí de fila de espera pra essas codorninhas aqui ó. Tá, tem uns 6, 7 pessoas na fila de espera tirando essa daqui galera, 7 pessoas na fila de espera. Aguardando isso aí ó, eu tenho que aumentar a chocadeira, dobrar, triplicar a quantidade de pintinho em período da conta. Beleza? Vamos separar aqui, deixa eu tirar essas menininhas aqui e mostro pra vocês lá na caixa já, beleza? Uma caixinha improvisada, como eu falo pra vocês ó, tem 3 meninhas que nasceram ontem à noite, na correria. Hoje nasceu mais uma levazinha aí ó. Uma caixinha improvisada, porque fica pouco tempo esses codornos aqui comigo. Opa, colocar as vidas embaixo da lâmpada aqui ó, pra elas ficarem bem. Aí meninada, colocar bem perto da lâmpada, já fecho aqui galera, pra ela aquecer. Já já, vamos voltar aí, vocês não veem que vão estar correndo igual essas outras aí já. Beleza? Ó, temperatura 32 e 3, caiu um pouquinho porque eu abri aqui, mas eu vou fechar já. Volto a aquecer aí pra temperatura legal, eu gosto de trabalhar. Tem em torno dos 37, no máximo 40 igual eu falo pra vocês. Chegamos aqui pra pegar a nossa serragem, aqui na fábrica de móveis aqui rústicos. Top, eu vou mostrar alguns móveis ali pra vocês, mostrarem, bonitos, top. Se tiver, eu não sei se tem alguma coisa aí, eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Vamos lá pessoal, tudo madeira de demolição. Coisa mais linda, aqui que a gente pega a serragem toda vez aí, beleza? Vamos lá rapidinho. Acho que a gente trouxe uns 7, 8 sacos aqui, vamos ver se tem o suficiente. Se não tiver, se não tiver, pega um pouquinho menos mesmo, faz mal não. Vamos lá. Olha aí pessoal, olha que top aqui ó. Olha aqui a madeirinha, não sei pra que isso aqui, se é pra assento ou pra banco, mas olha que lindo que fica depois de bem trabalhadinho. Olha aí que lindo. Olha o brilho que os meninos dão nas peças aí ó. Olha que coisa linda. Nossa, brilhou com o sol agora. Chique, chique. Isso aqui é de banco ou meu chefe? É, de banco. De banco né? É o assento e encosto né? Assento e encosto galera, olha que top. Olha aqui ó, um aparador galera, olha que aparador top aqui ó. Olha que lindão, um aparador chique. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, aquele acabamento ali ó, é vocês que fazem nessa mesinha ali de centro? Aquele desenho ali? Rapaz, coisa bonita hein? Que capricho. Ó, tá 10, muito bom. Isso aí. E aí galera ó, olha os móveisinhos. Ó, tá aqui outro móvel aqui ó. Olha. Não sei o que que é, se é cristaleira que fala, olha que top. Bonito aí também ó. Em fase de construção. Muito bom pessoal. A gente pega essa serragem aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui deve ser um armário. Deve ser um armário pelo jeito, não rústico, isso aqui não é rústico né? Isso aqui é de madeira, não sei como que fala também. Ó, pegar essa aqui mais fininha pra gente fazer o composto galera. Tá, sai nessa máquina aqui ó. Ó, fica aí filézinho aqui embaixo. Deixa eu jogar esses sacos aqui que fica mais fácil. Esses sacos aí. Ó galera, tá vendo ó. Passa aqui na máquina, é uma plana, tá vendo? Que eles usam pra limpar e sai essa serragem fininha aqui ó. Tá ó, que top. Então essa mais fina, a gente normalmente peneira e faz aquele composto orgânico lá. Que eu mostro pra vocês. Beleza? E essa daqui assim ó, por exemplo, como essa fininha aqui. Eu vou ver se eu consigo aproveitar ela por cima, essa fininha. E a gente deixa separada pros pintinhos ó. Essa aqui tá legal, mas normalmente ela mistura. Talvez eu não vou, não vou bater tempo tentando separar ela aqui não. Porque vai dar muito trabalho. Ó, e essa aqui sai dessa máquina aqui. Essa aqui é uma parelhadeira. Acho que é parelhadeira que fala né, que parelha madeira. Não sei se esse é o nome da máquina. Esse bichão aí ó. Você coloca a madeira de um lado, ela sai do outro lado filézinho. Você pega uma madeirinha rústica desse jeito aqui galera ó. Que eles colocam pra dentro. Aqui deve ser uma peroba, não sei que madeira que é. Que é essa aqui ó. Pela cor vermelha ó, pela cor aqui deve ser peroba né. Que normalmente essas madeiras aqui que eles usam são madeiras antigas né. Bem pesada. Aí colocou aqui nessa maquininha aqui ó. Ela sai do outro lado liso. Deixa eu achar aqui uma pra vocês verem ó. Que eu acho que essa aqui passou. Deixa eu ver. Ó, olha a diferença aqui ó. Como que ela sai ó. Olha que lindo ó. Esse lado aqui não passou. Olha o lado que passou. Como que sai lindo ó. Lindão. Aqui é só lixar e vir com acabamento. Fica bonito né. Muito bom. Assim fica assim. Depois que passa ali na máquina de parelhar. Ó, umas perninhas. Umas pernas aqui de banquinho também. Já são bonitos sem acabar né. Olha. Já ficam bonitos aí. Muito bom né. Tá dez galera. Aquelas madeirinhas lá pessoal. Pra essas cadeiras assim ó. Banco, cadeira ó. Olha que lindo. Fica acabadinho. Depois que passa na máquina. Olha que lindo aí. Top hein. Muito bom. Tchau. Se inscreva no canal! Vamos embora galera Partiu casa Devagarzinho Calma fia Calma Ae Eita galera Calma aí que ela enroscou legal Fica picado aqui Ae 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 Soltei galera Olha aí Pequenininho Eita Pronta Milton Mata o resto Deixa eu fechar a porta aqui rapidinho E colocar ela lá Pessoal na casa Tem mais uma ali Mas depois eu vou me pegar Porque ela tá esperta Ela tá bem espertinha Como é que já já eu venho pegar essa Como já tem esperto galera Então na água Na ração Deixa eu colocar esse aqui rapidinho Colocar mais pertinho lá da luz Pra ele aquecer rapidinho Ae Achei que ela já rapidinho Ela aquece Olha os outros aí como tão esperto Tudo espertinho 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 Correndo pra lá e pra cá Até aquele outro Que tava mais quietinho Caidinho Já começou a correr Esse aí também É rapidinho Olha aí que lindo Esperar todos nascerem aí Muito bom Olha Tô vendo o pintinho ali Que tá muito tempo É bom você sempre ficar observando Na sua chocadeira Tá Como que está A situação O desenvolvimento A evolução Da eclosão Eu tô vendo que aquele pintinho ali Esse aqui Esse galera Tá muito tempo Daquele jeito ali Eu acho que já tem Desde cedo Que tá desse jeito aí De manhã eu acho que eu já tinha visto Eu vou dar uma olhadinha ali Pra ver se eu consigo ajudar ele Porque eu acho que ele não tá conseguindo sair Deve ter ressecado a membraninha ali Ele não tá conseguindo sair Eu vou ajudar ele aqui Beleza? Ó Tem um monte de bicada Tem um monte Um monte Um monte Esperar o resultado bom aí Dessa Acabou a energia Nossa A energia acabou Já era uma hora da manhã Aí ficou piscando Aí voltou Nossa Fala pra você Minhas chocadeiras aqui Acho que não teve uma vez Que o ciclo foi direto Sem interromper Com falta de energia Sempre tem falta de energia Sempre Perdido Tô perdidinho Aqui galera Porque eu acho Que tem B.O. aqui Deixa eu dar uma olhadinha primeiro Ó Deixa eu fechar aqui Pra não perder a temperatura muito Deixa eu só aqui Só pra não ficar tão frio Nossa Pra vocês darem uma olhadinha Aqui como tá sequinho Aqui a casca A membrana Então eu acredito Que ele tá bem Bem presinho aí Olha o resultado Da minha unha aí galera Da parafusadeira aqui Que fez um buraco na unha Que ficou feio com a furadeira Com a parafusadeira Vamos tirar aqui pessoal Rapidinho Ó Ah não Tá bem seca Vou soltar ele aqui Porque isso não é bom Isso não é bom Às vezes resseca Então é bom a gente Sempre ficar de olho De vez em quando Aí na Olha Tá bem sequinha Tá vendo ó Tá totalmente seca Nossa Totalmente sequinha E ela não ia conseguir Terminar de quebrar a casca Certeza Olha A casca tá totalmente seca Galera ó Tá escutando barulho Muito seca Vamos pegar aqui agora A membrana Ressecada e abrir Olha Totalmente sequinha Não ia conseguir Isso aí mesmo Devagarzinho Para não machucar Que é bem frágil Tá galera Dá para quando você estiver Puxando Você não puxar as penas Para puxar a pena E não machucar Aí menina Olha Já tá sequinho Galera Sequinha 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 Beleza Eu faço assim Eu deixo desse jeito Aqui agora Agora eu deixo que ele Termine de sair Dentro da casca Colocar aqui mesmo Na pontinha Beleza pessoal Aí eu deixo aqui Aí ele termine de sair Sozinho Que ele vai se esticando E termine de sair Olha aí Coitadinho Sequinha Sequinha Olha para isso Que coisa Vamos deixar Que ela se vira Fechar a portinha Olha Antes da gente Vim mostrar A postura Das nossas meninas Tanto das gigantezinhas Das novinhas gigantezinhas Ou das Nossas japônicas Eu vou mostrar para vocês Aí galera Como que você faz Esse esterco aqui Beleza Galera Olha o que eu tenho aqui Aqui eu tenho uma camadinha Legal Opa Cai não Tem uma camadinha legal Aqui de esterco Com serragem Aqui eu já fiz Umas duas camadas Tá beleza Galera Perguntaram para mim No dia que eu fiz o vídeo Ensinando a fazer o composto Que o composto é um pouquinho diferente Amilton Como você sabe A quantidade de esterco Que tem que ter Antes de colocar serragem Pessoal Não tem exatamente Uma quantidade A gente faz assim Está vendo aqui Eu deixo fazer uma camadinha legal Dessa forma Uma camadinha legal De esterco De fezes Fez uma camadinha de fezes Dessa forma Eu venho com outra camada Jogando serragem Tipo um sanduíche Galera Tipo um sanduíche Isso mesmo Tipo um sanduíche O que eu faço Eu pego aqui a serragem No balde Desse jeito Jogo uma camadinha De serragem Primeiro Deixo elas fazerem Uma camada assim De cocô Assim até um pouquinho menos Pode ser um pouquinho menos Deixo fazer uma camadinha de cocô Fez a camadinha de cocô Pego com a mão mesmo Nessa serragem Galera E jogo Beleza Cobro outra camadinha Rapidinho A gente cobre outra camadinha Legal Beleza Antes de tirar Esse aqui eu vou tirar Eu estou só mostrando para vocês Como que a gente faz Então você vai fazer Esse processo aqui De jogar essas camadinhas De serragem Mais ou menos Por no máximo Uns dois dias Não passa muito mais De dois dias não Senão o cheiro fica muito forte E junta muita larva De mosquito Beleza Então faz isso Junta aí a cada Dois dias no máximo Tá ok E você tira Se você tiver muita codorna Se for pouca codorna Dá para você deixar Por mais tempo Tá sempre tomando cuidado Aí para não esquecer Jogar as camadinhas legais De serragem E deixar também Fazer uma camadinha Boa de esterco Finalizou Jogou dessa forma aqui Agora nós iremos misturar Para tirar Beleza Galera Uma enxada mesmo Se você aí Tá For igual eu Que piso queimado Às vezes a galera Para Pede né Para vocês utilizarem Nesse mesmo esquema aqui Mas com cabo de madeira Para você não danificar Aqui o cimento Mas aqui eu faço Com todo cuidado Não chega a estragar Então é importante Se você não tiver Muito cuidado Tá ok Não pode bater Se não você estraga O piso queimado Vai ter que reformar Simples tá galera Jogou Eu venho aqui Vim misturando agora Para vocês verem Muito simples Com todo cuidado Beleza Se for no piso queimado Assim com todo cuidado Fica filé Só tem que misturar Pessoal Para ficar bem uniforme Beleza Você poderia pegar direto Também Mas eu acho Que se você misturar Dessa forma aqui Ele fica mais uniforme Fica mais padrão A quantidade de esterco Por igual Em todo monte Vou misturar todo aqui Acho que vai dar uns dois Uns dois carrinhos e meio Quase três carrinhos aqui Vamos ver Aí pessoal Vamos colocar no carrinho Meninada do céu Vai fazer barulho lá longe Olha Olha aí Avião É isso aí Vamos continuar aqui Espera Vamos lá Olha que filé Que fica pessoal Fica top demais Esse esterco Olha Olha só Olha a quantidade É só largar para pertinho Pessoal Dez 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 mesmo Vai dar uns dois carrinhos e meio Quase três Vamos dar uma socadinha aqui Para não ir derramando no caminho Beleza Deixa eu derramar de lado um monte É isso aí Opa Olha pessoal Esse foi um monte de esterco Que nós trabalhamos essa semana A gente entrou esterco novo aqui Olha A gente entrou esterco novo Esse monte está de baixo Mas vou mostrar para vocês A gente enriquece ele Com o nosso rio fertilizante Tá Mas é Agora Eu vou jogar esse Daqui a alguns dias Eu vou e tomo ele por cima de novo Olha para vocês verem Pessoal Olha Por cima Mas olha por baixo Para ele estar filé Olha Olha aí Olha aí galera Olha Por baixo Como ele está filézinho Top né Muito bom Muito bom Muito bom Então eu vou fazer Vou jogar esse esterco novo Que está chegando aqui agora Aqui no centro Vou até fazer isso Para ficar melhor Galera Olha a temperatura Que eu falei para vocês Que esquenta Olha aí Olha para isso aqui Eu vou pegar o termômetro Para vocês terem noção Da temperatura Que chega isso aqui Vou lá pegar meu termômetro Calma aí O termômetro Eu vou medir agora Para vocês Um termômetro Que eu comprei para chocadeira Eu comprei dois Eu vou utilizar um aqui Só para fazer o teste Para vocês verem Novinho Nem sei se está funcionando Ah tá Está ligado Está funcionando Beleza Olha galera O que ele está marcando aqui 67% de umidade Temperatura 20.4 Mas como esse aqui É um termômetro Ele vem com essa proteção Então o que eu vou fazer Eu vou tirar essa proteção Porque isso aqui Atrapalha muito Demora muito Para o sensor Captar a temperatura Beleza Então eu vou soltar ele aqui Depois eu coloco ele para lavar E utilizo ele normal Beleza Vou deixar só o sensor dele aqui Galera Beleza Para vocês verem Vou soltar aqui um pedacinho Do fio É isso aí Isso aqui eu não vou usar Lá na chocadeira agora não Que eu comprei mais que um Beleza 21,5 65% de umidade Vou abrir um localzinho Aqui agora Para colocar ele dentro Beleza Galera Vou abrir um local Bem aqui no centro Lembra que esses dias Eu falei para vocês Você tem que umedecer Para deixar a umidade legal Mas você não pode Nem abafar E nem molhar demais O composto O esterco Porque senão você mata as bactérias Se a temperatura Estiver desse jeito O esterco estiver sobreaquecido Está normal Significa que suas bactérias Estão aqui E estão trabalhando Quando o seu esterco Esfriar Ou seja Elas terminaram De se alimentar Todo tipo de micro-organismo Que tem ali Acabou Entendeu E as bactérias Eu estou falando Das bactérias aeróbias Tá pessoal Das bactérias Não os micro-organismos Que existem no esterco Quem aquece São as bactérias aeróbias Beleza Se o seu esterco Esfriar Significa que Essas bactérias Já finalizaram O trabalho dela De decomposição Seu esterco Está pronto para utilizar Quando ele esfriar Beleza Mais ou menos assim Tá pessoal Se ele estiver aquecido Quer dizer que as bactérias Estão ali fazendo trabalho Tem alimento Para elas Elas estão trabalhando Beleza Vou abrir aqui o núcleo Beleza Essa semana eu molhei Lembra que você molhei A Mayra molhou Com o rio fertilizante Olha aqui em cima Tá quentinho Aqui em cima Olha Eu não vou nem abrir Não vou nem abrir tanto galera Eu vou abrir aqui mesmo Não vou nem abrir Eu ia abrir com a Só para vocês verem Dá para ver aí Olha A fumaça que sai Que top Eu não vou nem abrir muito Não vou nem abrir muito Nem vou longe galera Eu vou aqui mesmo Aqui o termômetro Nesse local Um furinho de nada aqui galera Nossa Aqui está quente Meu Deus do céu Isso aqui vai bater 50 graus fácil Isso aqui Nossa Olha Olha para onde já pulou A temperatura galera De uma vez Só 43 graus 80% de umidade 51 graus 75% de umidade Olha que top Que top Muito bom galera 51 graus De temperatura 52 Ele vai aquecer mais Ele vai aquecer Isso porque ele está Perdendo temperatura Deixa eu fechar ele Deixa eu fechar ele Para ele não perder Temperatura Beleza Aí Fechar ele aqui Para ele não perder Temperatura Nossa Aqui está muito quente Está muito quente 54 graus galera Olha que filé Nossa Muito bom 53,5 54 Com variando Olha aí É isso aí pessoal É bom demais É que a gente mexe Aqui ele acaba dando uma Vamos ver se eu acho Um ponto mais quente Nossa Aqui está muito quente Deixa eu ver se eu acho Um ponto mais quente Aqui galera Deixa eu puxar ele aqui Devagarzinho Para não estragar Desenterrar ele Aí sai Vou ver aqui Aqui está muito quente Deixa eu ver nesse ponto Aqui qual a temperatura Que ele chega Nossa Está quente Aí Fechei Vamos ver 41 Vamos ver para quanto Ele sobe Eita Aqui o negócio Está fervendo 55 Falei que estava mais quente Eu senti na mão Que estava mais quente Olha galera 55,8 Vamos ver se ele bate 56 Eita 56,9 Isso é muito massa Galera Isso é muito massa Vamos ver se bate 57 Vamos ver 57,5 Coisa filé Isso é bom demais Pessoal Beleza Esterco Aquece demais É normal isso acontecer 57,7 Beleza Já está bom Brincadeira Já está comprovado A temperatura que chega Você mexe aqui Olha a fumação Que sai galera Olha o vapor Dá a temperatura Nossa Está muito Aqui está mais quente Aqui está mais quente Eu quero ver O esterco pode chegar Até 70 graus Até 70 graus Um monte de esterco Pode chegar E aqui embaixo Ele deve estar isso Nossa Está queimando minha mão Caiu O que eu tirei para fora 32 E mais um Mais um aí 54 Pulou de uma vez Ali está muito quente Está muito quente Olha Umidade Porque tem que estar úmido Beleza galera Olha 55 Será que ele está mais frio Esperar mais um tiquinho 55.9 Esse demômetro Aqui é um pouquinho lento Para ele atualizar 56.2 Outro chegou a quanto? 57 Eita 56.4 Acho que está mais quente Não aqui Deu uma sapecada Na mão pessoal Deu uma esquentadinha Na mão Para ser que estava mais quente Muito bom É isso aí Tá bom Vamos trabalhar Vamos trabalhar Que tem bastante coisa para fazer Então galera É isso aí O que eu falo para vocês Sempre O esterco tem que estar aquecido Para fazer o trabalho direitinho Olha o vapor aqui Eu falo para vocês Eu tentei aquecer galera A água Para as tilápias Aqui uma vez Olha para isso Eu aqueci uma vez Mas só que dá muito trabalho Porque você sempre tem que estar Pondo o esterco novo Sempre tem que estar Pondo o esterco novo Porque às vezes dá trabalho Para a gente fazer isso O que eu vou fazer aqui Vou ser bem sério para você Vou trazer esse esterco novo E vou colocar aqui agora Nossa Olha para isso Galera Nossa Está quente Dá para fritar um ovo Vamos fazer comida Aí beleza Olha que top Eu vou colocar esse esterco novo aqui Bem nesse local Beleza Eu vou colocar esse esterco novo Galera Bem aqui no centro Beleza Olha aí Aqui Com esse monte de alimento Que está entrando Isso vai ferver Certeza que vai ferver Deixa eu lá buscar o restante Mais um carrinho aí galera Agora o que a gente vai fazer aqui Vou cobrir Beleza Esse monte de esterco com a pá Beleza Agora eu vou cobrir Com esse daqui Que é o mais velho Misturar E aguardar o resultado Galera Quando você fizer Esse monte de esterco aqui Para curtir Você vai aguardar Mais ou menos 30 dias Dele em decomposição Ele já vai estar pronto Para uso Beleza Se você não tiver um local Onde você colocar esse esterco E deixar lá por um mês Mais ou menos E você for fazer em linhas O que você faz? Você faz em linha comprida Eu tenho 10 metros de comprida Para fazer Você vem levando a linha Desse jeito galera Vai levando Quando você chegar lá No finalzinho da linha Esse esterco aqui da ponta Já está curtido Você já pode utilizar Ou você já pode vender Então você leva uma linhazinha De um metro Um metro e meio E vai levando Vai colocando nessa linha Beleza Se você tiver um espaço assim Quando você acabar lá Esse daqui já vai estar curtido Pronto para você usar Ou pronto para você vender Beleza Olha aí Nota 10 né galera Muito fácil fazer esse esterco aqui Vamos deixar aqui curtindo Agora o que você vai fazer? Vai ficar de olho Está muito seco Você vai enriquecer Com biofertilizante Se não tiver o biofertilizante Vai pegar uma mangueirinha Com água E vai molhar Não deixa ele seco Ele tem que ter umidade Não encharca Mas também não deixa seco E não cobre Foi igual eu falei Esses dias aí no vídeo Você não deve cobrir totalmente Abafar Se você abafar Você vai matar as bactérias E o seu trabalho Vai estar perdido Você vai fazer o que pessoal? O que eu falei aí para vocês? Você vai pegar madeiras assim Colocar os pedacinhos de madeira Desse jeito Em cada canto Você vai e joga a lona por cima Beleza? Deu para entender mais ou menos? Tá galera? Mas não deixa ele totalmente abafado É isso aí Se tiver o biofertilizante É melhor ainda Enquanto isso Elas vão dando dinheiro para a gente Com esterco Elas vão dando dinheiro com a gente Com a produção dos ovos As nossas gigantezinhas aqui Vou passar para vocês Que a gente está com uma produção média De 70 ovos galados agora 70 ovos perdas galera Com essa nova leva Que nós pegamos Nosso amigo Eduardo Lá de Ibiúna Estamos tendo uma produção média Agora de 70 ovos galados Muito bom Porém ainda não está suplindo A nossa demanda A nossa procura Então Estamos ajeitando lá Com o nosso amigo Eduardo Mais uma leva de Codó Se Deus quiser Vai dar certo aí O que a gente está negociando Tá galera? Vamos ver aí Já já eu trago novidade para vocês Para aumentar essa demanda A demanda muito boa aí Da procura de ovos Olha a mesma coisa Ovos para consumo aqui Pessoal Só tenho esse Todos esses ovos aqui Já estão vendidos Toda a produção dessa semana Já está vendida Eu tenho 20 cartelinhas aí Aguardando para eu entregar Nosso amigo Rogério Pediu aí 20 cartelinhas De ovinhos de Codornas Para consumo Então essa semana pessoal A produção já está comprometida Com certeza Beleza? Muito bom mesmo Graças a Deus Olha como eu sempre falo Para vocês aí no canal Pessoal Fica de olho Nessas oportunidades Que você pode ter Em criar Codórnio E você conseguir fazer Uma renda com Codórnio Porque a Codórnio Você pode vender o ovo Você pode vender o pintinho De um dia Esses que eu mostrei para vocês Eu estou com uma fila enorme De pintinho de um dia Para atender Eu tenho 6, 7 pessoas na fila De esperar Aguardando Entrar na chocadeira Para nascer Para eu conseguir atender Eu tenho que rapidamente Diminuir essa minha fila De espera De pintinho de um dia Você pode vender Codorninha japonesa Como eu vendo Você pode vender As Codornas gigantes Você pode vender Os ovos Galera Codorna Dá lucro em tudo Já falei para vocês Você veja aí Codorna Você pode vender o esterco Você pode utilizar o esterco Na sua horta Na sua roça De várias formas Você consegue ter lucro Com a Codorna Porque Codorna Dá lucro em tudo É só você saber trabalhar É só você ter um pouquinho De força Esperança Fé em Deus Que tudo dá certo Primeiramente é isso A gente fala Vou fazer Não é vou fazer Eu tenho que ter os projetos Tenho que ter os planos E tenho que ter o mínimo de esforço Para essas coisas darem certo Claro que é assim Pessoal Mas assim Pode ter certeza Que a Codorna É um bicho que você faz Investimento Que você vai ter o retorno Vai ficar rico de uma vez? Não Você não vai ficar rico de uma vez Mas você com certeza Eu te garanto Que você não vai ter prejuízo Criando Codorna Sabendo trabalhar Dessa forma que eu trabalho aqui Pessoal É uma forma muito É uma forma muito legal Que a gente consegue aproveitar tudo Tudo ali Vira aquele ciclo Já falei para vocês Tudo vira aquele ciclo A gente consegue ter um ótimo retorno Um ótimo resultado Criando Codorna Dessa forma Então vamos lá Codorna Dá lucro em tudo Muito obrigado Você que é inscrito No nosso canal Eu agradeço de coração Que Deus abençoe a sua vida Você que é inscrito Se inscreve lá Para dar uma forcinha Para o canal Que Deus também Abençoe a sua vida Valeu Até amanhã No próximo vídeo Tchau, tchau Meu irmão Emílio Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal.